Que a graça e a paz que vem do nosso Senhor Jesus esteja em cada um de vós, amém? Quero pedir a você que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22. 2, Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo de número 34. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento para ser mais fácil de nós acharmos. Mateus 22, do 34 ao 40. Mesmo assentados, mas em reverência à palavra do Senhor, diz assim então a Sagrada Escritura. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar? Feche os teus olhos, curta a cabeça. Pai, eu te rendo graças, te louvo, glorifico e exalto o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, assim como o teu servo leu, que as tuas misericórdias foram renovadas nessa manhã. E é por isso que nós estamos aqui. Peço a ti, neste momento, a direção do teu Espírito Santo para cada palavra. Assim como o teu servo orou também, que a nossa atenção, o nosso ouvido, o nosso olhar seja fixo naquele que era, que é e que há de vir, que é o teu filho Jesus. Por isso, Pai, tira de nós toda a distração, toda a desatenção. Tudo aqui, o Senhor Deus, que quer tirar a semente, a semente que é a tua palavra. Que a tua palavra seja, Senhor Deus, como a flecha na mão do arqueiro, que atinja o coração de cada um de nós, assim como atingiu o meu coração. E que nós possamos ser dependentes única e exclusivamente do teu Espírito Santo. É no nome santo de Jesus, é que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém e amém. Neste Evangelho, os fatos da vida de Jesus aparecem na mesma ordem do Evangelho de Marcos. Porém, Mateus, particularmente, dá importância aos ensinamentos de Jesus. E ele divide, então, o seu Evangelho em cinco partes. Na primeira delas, lá no Sermão do Monte, onde compreende os capítulos 5 ao 7, ele começa falando sobre as bem-aventuranças dos homens que são felizes por estar com ele. Passa pelas admoestações e, por fim, termina naquele que está firmado na rocha. Não será abalado, porque está firmado nele. Passará tempestade, passará chuva, passará tormenta, mas ele está firmado nele, que é o autor e consumador da nossa fé. Depois, passa pela instrução aos apóstolos, que eles deveriam ser luz do mundo e sal da terra. E também, quando eles fossem evangelizar, se as pessoas o recebessem com paz, amém. Mas, se não, a paz voltaria para eles, mas que eles não pudessem se sentirem intimidados ou, às vezes, nervosos por isso. Não, mas continuasse a ordenação do Senhor. Depois, os segredos do reino do céu, ou seja, apresentados em forma de parábolas. Ou seja, de maneira simples, mas sem deixar de ensinar tudo aquilo que o próprio Deus, o próprio Criador, ensinou a Jesus. E este, comissionou para que esses pudessem entender de uma forma simples. Por exemplo, a gente pode pegar em Mateus 13, onde trata da parábola do semeador, onde a semente lançada é a palavra. Depende como ela cairá, se é num terreno fértil, num terreno acidentado, se é um terreno cheio de espinhos, enfim. Jesus ilustra muito bem isso. Depois, eles dizem sobre o ensinamento sobre a igreja, ou seja, a nova comunidade dos seguidores de Jesus. Embora eu faça um parênteses aqui, nós sabemos que há muitas igrejas por aí que a gente não sabe se é igreja ou se é outra coisa. Mas, graças a Deus, nós pertencemos a uma igreja que prega e vive e ensina a verdade, que é Jesus Cristo, que é a palavra. Não é o que eu acho, o que eu penso, é a palavra. Então, graças a Deus por isso. E, por fim, os ensinamentos sobre o fim do mundo. Porque muitas pessoas estão preocupadas, nossa, estamos no fim dos tempos, o mundo está acabando. Mas Jesus, lá atrás, começa a ensinar os seus discípulos, os seus apóstolos, e todos nós que lemos a palavra, está tudo registrado. Portanto, se nós estamos firmados na rocha, nós não temos o que temer. Pelo contrário, devemos perseverar e continuar com ele até o fim. Certa feita, um homem, que era representante comercial de uma grande empresa, saiu para conhecer outras cidades. Até porque, para divulgar a empresa que ele estava, na qual eu estava trabalhando. E, bem, na verdade, ele não sabia nem para que lugar ele iria. Mas, como precisava trabalhar, precisava honrar os seus compromissos, e por ser um funcionário obediente, ele chegou e falou assim, tudo bem, não sei qual é a cidade, mas tem os aplicativos da vida aí que nós sabemos, o Waze, o GPS e por aí vai. Ele falou, tudo bem, então pode passar a lista que você quer que eu vou para as cidades que você determinar. Em uma dessas cidades que ele chegou, ele já pôde perceber que ele não sabia nem qual era a entrada e qual era a saída, para vocês verem como não sabia absolutamente nada a respeito. Mas, ao entrar em uma cidade dessas, ele se deparou com a qualidade do asfalto, das ruas. E ele até pensou assim, poxa vida, eu não sei se eu estou no planeta Terra ou se eu estou na Lua. Ou seja, o Carlos Parreira Caminhoneiro sabe disso, que alguns asfaltos que nós conhecemos aí, a gente não sabe se tem um buraco ou se tem uma cratera, não é? Então, ele ficou assustado, falei, nossa, meu Deus, pensei que eu estivesse na Lua. Mas, pelo tamanho do buraco, e por não saber direito onde estava, em que cidade estava e tal, ele chega e passa em cima do buraco. E aí o pneu acaba se deformando, mas ele, com a sua habilidade, foi lá, encostou o carro, sem prejudicar os outros motoristas e tudo mais. E aí ele falou, meu Deus, e agora? Eu preciso estar nessa empresa daqui 30 minutos, daqui meia hora. E agora? Não sei nem tocar pneu do carro. Detalhe aí, motorista, se você não sabe, procura aprender também, porque pneu do carro, ver o nível do combustível, ver o nível do óleo, enfim, entre outras coisas. Mas e agora? Quem poderá me defender? Aí foi lá, sinalizou o carro, tudo certinho. Bom, vou sair do carro, porque dentro do carro ninguém vai me enxergar. Saiu do carro, ouviu do outro lado da rua, tinha uma igreja. E, exatamente naquele momento, estava acabando um culto. Aí um jovem, correndo, atravessa a rua, bom dia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Você precisa de alguma ajuda aí? Então, rapaz, eu vim passando aqui e tal, explicou toda a situação, não conheço nada, e também, ó, vou abrir o jogo com você. Eu não sei trocar pneu. Você pode ver aqui o pneu, acabou tudo deformado, tudo destruído, então, eu preciso estar lá e tal. Não, tudo bem. Eu vou te ajudar. Aí, num gesto nobre, foi lá, muita dificuldade, erguei o carro e tal. Fez o serviço, se é assim que eu posso dizer, e ele disse assim para ele, pô, muito obrigado. Se algum dia você vier à minha cidade, não deixe de me procurar, afinal, você foi muito generoso, você foi muito prestativo comigo, e eu quero retribuir isso a você. O irmão, todo emocionado, chorou até, enfim, disse assim para ele, não espere por mim, mas retribua ao primeiro que você encontrar. Ou seja, pensando assim, vale, nesse momento, nós fazermos alguns questionamentos. O primeiro deles, a quem, afinal, nós, eu também, temos demonstrado o amor? Porque nós vemos aqui, o texto nos diz do amor ao próximo. A quem, então, nós estamos ajudando? ou a quem, então, nós estamos estendendo a mão? Ou ainda, a todos que podemos ajudar, independentemente de terem feito algo a nós? Porque, muitas das vezes, a gente quer ajudar alguém pensando na troca. o que será que essa pessoa vai me ajudar depois? Eu estou plantando alguma coisa, mas eu quero que ela me retribua. Ah, eu estou precisando de um favor, só essa pessoa pode me ajudar. Ou ainda, eu preciso de um emprego, e essa pessoa que estava há muito tempo nessa empresa, ela poderá me encaixar nesse emprego. Algumas coisas que a gente tem que refletir, pensar e ver como está a nossa vida. Porém, é importante nós sabermos algo relacionado do amor ao próximo. Lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7, parte A do versículo, a palavra do Senhor nos diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de quem? de Deus. Ou seja, amar não é corresponder ao amor recebido. Se nós estamos aqui nessa manhã, é porque Deus nos ama, e nós devemos dar glória a Deus por isso. Porque bem lembrou o pastor Roberto, no início do culto, que as misericórdias dele foram renovadas, e é por isso que nós estamos aqui. Quanto de nós temos, a gente às vezes, nossa, eu fazia tanta coisa no mundo, mas o Senhor, no seu infinito amor, te resgatou e transportou você das trevas para a luz, para andar com Ele todos os dias. E a gente tem que amar porque Deus é amor. Às vezes, nós pensamos assim, até algumas quartas-feiras, tenho dito isso para o pessoal que vem, até te convido, se você quiser estar aqui com a gente, no culto de ensino, às 20 horas, em que às vezes as pessoas pensam assim, ah, se fosse há cinco anos atrás, ah, se fosse há um mês atrás, antes eu me batizar, mas a gente tem que entender que o velho homem, por exemplo, no nosso caso, tem que ficar aqui, para que o amor de Deus seja aperfeiçoado em nossas vidas, todos os dias. Ah, pastor, mas é difícil amar. Sim, mas se você está na direção do Espírito, porque lá em Gábatas, capítulo 5, versículo 22, Paulo ilustra e diz para nós, e diz para os Gábatas o quê? Que o fruto do Espírito é amor. Manifestado em quê? Na longa-menedade, benignidade, na bondade, na mansidão, no domínio próprio, ou seja, se não tivermos amor, como é que nós estaremos com Deus? Mais para frente, João fala também na primeira epístola, diz assim, se nós amamos a Deus aquilo que nós não vemos e odiarmos o nosso irmão, nós somos o quê? Mentirosos. Como é que nós podemos amar a Deus a quem nós não vemos e não amar o nosso irmão? Estamos enganando a quem? A Deus? Estamos nos enganando. Nos enganando. Porque muitos falam assim, ah, Jesus morreu para mim. Não, Jesus morreu por nós. E é por isso que nós estamos aqui. E nós devemos dar glória a Deus por isso também. Um outro ponto, não menos importante, lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 14, diz assim, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ou seja, Jesus nos amou sem que merecêssemos o seu amor. Ou seja, como Daniel cantou, ele abriu mão da sua glória. Pensa comigo por um pouquinho de tempo agora. Imagine você, Jesus, na eternidade. o homem fazendo tantas coisas erradas, pecando, roubando a Deus, porque quando diz os dízimos e ofertas, em quem me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Oferecendo a Deus o quê? O coxo, o aleijado, que nós sabemos que era oferecido uma oferta de sacrifício para expiação dos pecados. E Deus fala assim, vocês pensam que vocês estão enganando a quem? No Salmo 50, quando nós estaremos aprendendo com o pastor Paulo, Deus fala assim para os homens, vocês acham que eu sou igual a vocês? Certamente não. Certamente não. E aí o homem fazendo tantas coisas erradas por 400 anos. Não são 400 dias, não são 400 horas, nem 400 minutos. Foram 400 anos de um profundo silêncio. do Senhor. E os sacerdotes todos preocupados, e agora? O que será de nós? O que será de nós? Mas lá, em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz que Jesus o quê? Esvaziou-se de si mesmo. Comentei até que a irmã vive, Deus toca o nosso coração, e não sabíamos, até estou te vendo hoje, não te vi quinta-feira na rádio, mas enfim, brincadeiras à parte, mas quando Deus dá a direção, é da vontade dele, como bem, orou o pastor Geraldo, é do coração dele para o nosso coração, não é o contrário. Uma coisa que eu aprendi ontem também, quando Jesus tem que olhar para nós, ele ora para baixo, nós não, nós temos que olhar para cima. Por que Deus olha para baixo? Porque acima dele não tem ninguém, só ele é rei, só ele é o Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus vivo e verdadeiro, que nos ama todos os dias. E Jesus foi obediente a receber o quê? Uma morte de cruz. A maior demonstração de um homem para tantos outros. Ah, mas aqueles vão negar, aqueles cuspiram, aqueles traíram. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim, ele veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu o poder. Outras versões, deu o privilégio, ou deu a dádiva, deu o presente de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, ele foi obediente porque ele sabia que no domingo hoje, pela manhã, nós estaríamos aqui. Por ele. Por ele. Em um ato de obediência, sim. Um ato de reverência, também. Mas, principalmente, em um ato de amor. E um amor sem hipocrisia. É como está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, acima de tudo, ou sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Porque tem muitas pessoas, às vezes, que falam assim, ah, eu estou tão amargurado, eu estou tão chateado, estou, assim, com tantas dificuldades na minha vida. sim. Quem não? Quem não passa dificuldade? Quem não passa problema? Quem não passa adversidade? Mas a palavra é clara. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, quando eu falo assim, um amor sem hipocrisia, que muitas das pessoas falam assim, ah, eu perdoo, mas a boca para fora. na primeira investida, oh, porque o inimigo das nossas almas vai falar, você lembra do que ele fez? Você lembra daquele dia que ele te traiu? Daquele dia que ele te bateu? Daquele dia que ele te agrediu, às vezes, não fisicamente, mas também por palavras, porque as agressões, nós sabemos que às vezes são por palavras. Na quinta-feira, quem pôde ouvir, nós discutimos sobre o poder da língua, o Lucilene, o Daniel estão aí, os ouvintes assíduos aí, entre tantos outros que poderão estar aqui, em que nós dissemos que o quê? Que nós devemos construir todas as nossas coisas baseadas na sabedoria que vem do alto. Porque às vezes, se a gente não sabe falar naquele momento, então, opa, Deus, me dá sabedoria. Isso significa o quê? Morrer para si mesmo. E às vezes, no ímpeto, no velho homem que insiste em querer habitar, em nós, insiste, e aí vai dar margem para quê? Para fazer só bobagens. Ah, mas quantas famílias nós sabemos também, Brasil afora, mundo afora, que se acabam por quê? Falta o respeito? Falta. Falta a educação? Falta. Falta tantas e tantas coisas. mas o principal de tudo. Falta o amor. As pessoas não se amam mais. Permita-se citar de novo do trânsito, quantas pessoas às vezes dirigem, dirigem bem ou mal, isso é uma outra situação, mas, às vezes, levam uma fechada, não somente os palavrões, as palavras indelicadas, mas mutam, muitas das pessoas se matam, se matam. Às vezes, andam armadas com barras de ferro já propositalmente para isso, para tirar a vida um do outro. Sem a melhor... Ah, não, ele me fechou. Ou eu passei o sinal vermelho e era para ele parar, sendo que é o contrário, não é? Mas, ah, não tem problema nenhum, não dá nada, não. Ou se a gente for na esfera esportiva, por exemplo, no futebol, quantos torcedores, às vezes, brigam e vai, como a gente diz no Poplar, com a faca nos dentes, para quê? Para matar o outro. Vai mal intencionar, não vai para torcer pelo time, não, vou ficar aqui com o pessoal aqui, se passar um aí, eu vou matar ele. Já vai mal intencionar, já sai de casa para isso. Recentemente, um rapaz aqui no Derby, pulou a casa de um para roubá-lo. E a mãe falou, não, mas ele fez isso só para brincar. peraí, tem outros tipos de brincadeira, roubar, não convém. Aí o rapaz foi lá, viu quem era, armado, dentro de casa, disparou alguns tiros. E, infelizmente, levou esse moço de 19 anos, um jovem rapaz de 19 anos, a óbito, a morte. e tantas coisas, às vezes, as pessoas não se respeitam mais, por quê? Porque falta amor. Às vezes, uma gentileza, está dirigindo, as pessoas estão atravessando, o cara, ah, não, o outro de trás, que deixa, vou deixar, não. Deixa eu que se vira aí. Quantas e quantas vezes, às vezes, estou dirigindo, o Aurélio, o Nivaldo conhece muito bem, lá, que é trânsito direto e tal, em que tem que parar, e muitas vezes, quase que chega a bater de fato. porque eu vi, com certeza, o outro viu também, ensina, aviso, ligou para o escarretto, tudo que tem que ser feito, e muitos ficam esbravejando. Aí, um mero detalhe, passando assim, está escrito nesse que esbravejou, nas mãos de Deus. Como? Não estou entendendo mais nada. Minha família é minha prioridade. Oh, meu Deus do céu. Que Deus que é esse? É assim. e é assim. Motoqueiro, está lá, coloca no baú deles, essa moto está nas mãos de Deus, e passa os sinais, e, vixe, tem alguns insultores que chamam até de monstroqueiro e não motoqueiro, mas, enfim, só um termo aí, mas não estão nem aí. Às vezes, em filas, as pessoas ficam nas filas de banco, alguma coisa, às vezes, em ônibus, por exemplo, uma coisa mais simples também de nós podermos comentar, em que a gente sabe que as gestantes, os idosos, as pessoas com deficiência têm mais prioridade, e deverão sempre ter prioridade para isso, em que muitos sentam e alguns fecham até os olhos, assim, assim, já passou? Já passou? Ou, às vezes, pega um, permita pegar isso aqui, pega assim, já foi? Ah, sim, é verdade. Às vezes, na fila, abre, assim, o mercado, abre alguma coisa, tem promoção, o pessoal vai, parece que eles boi, no meio da boiada, assim, vai, vai, e vai, e vai. Lembro até quando o pastor Silvas Malafaia ia na central com mais frequência do que vai hoje, atualmente, em que abria, tinha que estar lá seis horas da tarde, o culto começava às sete e meia, em que quando abria a porta, meu Deus do céu, era um desespero, era um desespero, muitos e muitos perdiam as suas bíblias, amassava a bíblia, às vezes a pessoa pegava, levava a bíblia do meu irmão embora, o irmão, minha bíblia, peraí, assim, sem, muitos cadeirantes, muitas pessoas assim, sem desespero, sem amor nenhum, às vezes, chegou ali, na igreja, aqui eu nunca vi isso, mas uma outra vez, eu já fui empregar e tudo, em que as pessoas colocam as bolsas, claro, quando você não está perto, mas a pessoa senta e coloca a bolsa, não, aqui ninguém vai sentar, e aí, o pessoal, vai ter sentado alguém aqui? Vai, aí a pessoa fica em pé, fica na bolsa, fica sentado, pode isso, Fernando, pode, fazer o quê? É assim, mas aqui, olha o que Pedro nos ensina, ame-se sinceramente, o que é amar sinceramente? É amar, de verdade, é amar, exercitar o amor, sincero, lembra agora também, dos nossos irmãos, que vão lá no Bodre, animar, eles vão levar a placa da igreja? Não, vão levar o quê para eles? Algo de comer? Às vezes também não pode, algo de beber? Não, mas vão levar o quê? O amor de Deus, que muitos que chegam lá, eu sei disso, até estou devendo a visita, mas enfim, Deus vai preparar, eu sei disso, em que muitos chegam lá, todos destruídos, quebrados, pensando em desistir, muitos pais, afinal, mas por que isso aconteceu com o meu filho? Por que isso aconteceu com a minha filha? Mas aí, os irmãos vão lá, ministro do louvor, uma palavra curta de cinco minutos, mas uma palavra curta, que tem o fundamento verdadeiro, que tem a essência verdadeira, que é o amor. Observe lá, como disse a Nicolocense, que é o elo, é o elo perfeito, e se é perfeito, é indestrutível, e nós devemos caminhar com o Senhor, todos os dias. Às vezes alguns até falam assim, ah, esse aí só vai vir pela dor, se não vir pelo amor, vai vir pela dor. É errado. Todos nós chegamos à casa, chegamos à presença, nos arrependemos, nascemos de novo, somente pelo amor. Ninguém vem pelo amor. Ele sim, ele diz, Cristo, faleceu todas as dores. Podem ver lá, em Isaías 53, Ele, levou sobre si todas as nossas, infernidades, todas as nossas, dores. mais um ato de amor. Quem poderia ter desistido? Poderia. Poderia, claro que poderia. Poderia usar a graça previdente, ou como a gente conhece, o popular, o livre artístico? Poderia. Mas ele, quando vai lá no jeito de servir, ou quer de servir, que significa prensa de óleo, dobra os seus joelhos, Lucas relata, e acontece o que com ele? suma ou transpira, gotas, e a ciência, ao longo dos tempos, vem tentando explicar, mas uma das informações, que a gente deve, receber, sabe, é que somente uma pessoa, em tamanha aflição, poderá transpirar, gotas de sangue. Porque eu entendo que, naquele momento, ele dobrou o seu joelho, estava preocupado, claro, com a ira de Deus, o cálice, da ira do Senhor, mas ele viu, tudo o que iria acontecer, tudo o que estava acontecendo, tudo o que está acontecendo agora, tudo o que está acontecendo, daqui a um ano, por exemplo. E ele, começou a falar, pai, aparta de mim, esse cálice. Pai, aparta de mim, esse cálice. Mais uma vez, pai, aparta de mim, esse cálice. Porém, não seja feita, a minha vontade, mas seja feita, a tua vontade. A carne é fraca, mas o Espírito, é forte. Eu vou. E no ato de amor, ele vai lá, e se entrega. E muitas das vezes, a gente se esquece disso. A gente acha, e às vezes, nossos problemas são maiores. Mas imagine você também, com um breve momento, a dor, a aflição do nosso Salvador. Imagine você, as chibatadas, muitos pastores, por exemplo, naquele filme, Paixão de Cristo, do Mel Gibson, morreram, e ficam assim, alguns acham que é somente um filme, mas não é. É a pura realidade, ainda baseado, então, se baseia em alguma coisa, alguma coisa bem superficial. Então, imagine, esse que chegou mais próximo de, de demonstrar a realidade que os evangelhos nos trazem, imagine você, um sol escaldante, por exemplo, que nós estamos hoje aqui, e ele lá, padecendo, um tribunal corrupto. A gente acha que a corrupção é um privilégio, se é assim que eu posso dizer, um privilégio, entre aspas, do Brasil, mas não, já era desde aquela época, sou o Ligênio, no mesmo cinema, não podia ser julgado antes do amanhecer, e ele foi julgado, enfim, entre tantas e tantas coisas, mas, não desistiu, ele foi, até o fim. Por isso que Paulo diz, é o elo perfeito, portanto, ele quer o quê? Que nós sejamos diferentes, e mostremos ao mundo, o quê? O seu maravilhoso amor. Porque se ele nos ama, nós temos a obrigação de passarmos isso. Passarmos isso, para os outros lá, por exemplo, cito o do Boldino de novo, faz assim, nossa pastor, nossa irmão, você não passa dificuldade? Aí a pessoa, nossa, é verdade, porque nós não somos diferentes uns dos outros, nós pastores, vocês irmãos, enfim, nada, nós somos iguais, sofremos as mesmas coisas, padecemos as mesmas necessidades, mas quem nos sustenta poderosamente é o Espírito Santo. É ele que nos guia todos os dias, porque nós sabemos que nos montes o Senhor está, mas nos vales ele também está. Sabemos que ele está, por exemplo, nas montanhas, mas também nos desertos ele também se manifesta. Às vezes ele nos leva para os desertos da vida. Para quê? Para que nós possamos morrer no deserto? Para que ele possa manifestar o seu amor por cada um de nós. E lá no deserto, ele vai falar assim, está vendo? Esse é o meu amor. Só que o amor de Deus é tão maravilhoso que ele começa quando nós o aceitamos e continua a nos acompanhar por toda a vida. Basta nós querermos. Porque ele mesmo diz, eis que estou à porta, eis que estou à porta e bato. Ele não vai fazer nada assim, ah, por força ou por violência. Isso é o mundo. É o mundo que diz isso. Mas ele diz que nós o reconheceríamos ou ele seria convencido de nós através do Espírito Santo. E aí, no ato de amor, ele entra, tira tudo aqui, aquela sujeira, e começa a morar em nós. E começa a morar em nós. Por isso que Paulo diz lá, em Efésios capítulo 5, versículo 18, enchei-vos, digo outra vez, enchei-vos do Espírito. Então, se você é cheio do Espírito, você anda, ou deveria, andar em amor e mostrar isso, que o mundo não conhece. Ele nos mandou também iluminar o mundo, mesmo quando o mundo se contenta com a escuridão. Lá no Sermão do Monte, como eu disse brevemente, ele diz o quê? Ser de luz do mundo. Lá em Lucas, ele diz assim, vocês devem colocar a luz aonde? Em cima, no alto, ou no alqueire, no alpendre, depende da sua versão aí. para que todos possam ver quem eu sou. Eu sou o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã. O sol mais forte, por exemplo, que nós estamos sentindo, pouco pela cobertura que nós temos aqui, mas lá fora, é uma luz que nunca se apagará. Nunca. Porque se nós estamos nele, nós seremos a luz dele. E também ele nos diz que nós devemos ser o quê? O sal da terra. O que o sal faz? Tempera. Mas conserva também, mas também santifica. O sal significa santificação. Claro, não usar o salmo de maneira equivocada. É só uma pitadinha, mas tem alguns que pegam a mãozão assim. Não é isso. Cozinheiro, masterchef. Não é? Não. Só, se você é hipertenso, então, deve, né, menos ainda. Só o pensamento do sal, só o cheirinho do sal. Mas, ser sal da terra. Sal da terra. Outra coisa, ele nos manda sermos uma bênção. Ser bênção, como nós aprendemos lá, no canto de Romário, nas escadas, que o pastor Paulo nos ensinou, aos domingos, que terminou o domingo retrasado, em que nós devemos abençoar a Deus. Como? Sermos obedientes. As pessoas falam assim, nossa, você é tão bonzinho. Nossa, você parece, desculpa da expressão, tonto, você parece um bobo. E, como eu sempre digo, eu prefiro ser um tonto, um bobo, que vai pro céu, do que ser um esperto. E, e fica o inferno. É, é verdade. E muitos falam, ah, não, o mundo é dos espertos. Também é outra verdade. Um ditado, como é, que cabe muito bem pra nós. O mundo, realmente, é dos espertos. Mas, o céu, é dos escolhidos. Eu, e você. mesmo que outros são abençoados por outros, abre aspas, deuses, muitos procuram as campanhas, ah, campanha de libertação, campanha daquilo, campanha daquilo, campanha do Vale do Sal, campanha da Porta Aberta, campanha da Chave, campanha do Deus. Há tantas campanhas. Aí eu pergunto, na Bíblia, na sua Bíblia, na minha Bíblia, existe alguma campanha? Existe alguma campanha? Nenhuma campanha. Porque muitas pessoas, dizem, nossa, lá naquela igreja, lá tem, cinco mil pessoas, dez cultos, por semana. O ministro vovó, canta, parece que os anjos, ó, vai, vai, e a cama, o território, e... Mas a pergunta que fica, será que o Espírito Santo está lá? Será que o Deus único e verdadeiro está lá? Muitas das vezes, eu prefiro assim, nós estarmos assim, ou às vezes à noite, ou às vezes à quarta-feira com poucas pessoas, com vítima, enfim, mas que o Espírito Santo está em nós. É isso que faz toda a diferença. Alguns falam assim, nossa, aquele irmão cantando, meu Deus do céu. Às vezes eu prefiro, abrir aspas aí, não estou, menos, me desando ninguém, mas eu estou contando, uma taquara rachada, mas com a unção do Altíssimo, o que canta profissionalmente, que é a unção, ó, já foi. Porque esse que tem a voz, a taquara rachada, tem o principal, o amor, o amor que é exalado. Eu prefiro aquele que às vezes que tem as suas limitações e toca o seu violão, do que alguns que acham que está tocando, ai, ó, assim é engrandecer, não, eu toco para mim mesmo, porque eu sou tanto, eu sou pronto de mim mesmo, não. Mas aquele que toca com as suas limitações, toca, louva, e principalmente adora, porque adorar também é um ato de amar a Deus. e por fim, é como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 também, assim, permaneçam esses três, a fé, a esperança, e o amor. o maior deles, porém, é o amor. É esse amor que nos traz aqui, domingo a domingo, quarta a quarta, sexta-feira, sábado, enfim, em cada momento, ou também, é esse amor que devemos levar lá fora, para essas pessoas que não conhecem Ele, para que essas pessoas possam ver assim, realmente, o amor de Deus habita em você. E o certo Paulo cita três coisas que são principais, a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa esperança, não é que é uma esperança, né, que daqui a pouco a gente vai ter várias campanhas por isso, Ah, faz uma doação, Ah, faz isso, vai sair do que o outro. É a esperança, como o pastor Roberto bem lembrou, no início do culto, através da misericórdia do Senhor, que se renovou nessa manhã. A esperança para aquele que está perdido, que é o próprio Jesus Cristo. Como nós, um dia, estávamos perdidos também, mas através do Espírito Santo Ele nos deu a verdadeira esperança. É essa esperança que nós devemos levar. e o principal de todos, ou o maior deles, o amor. O amor que nos une uns aos outros, mas principalmente o amor que nos une ao Pai em todos os dias. Se falta amor para você, meu irmão, olhe, mas também faça por hoje. Ah, mas eu não consigo perdoar. É difícil, pastor. Não é difícil, não. É um pequeno que muito ama, muito perdoa. Porém, tem que pouco ama, pouco perdoa. Seja um discípulo de Cristo e ame a todos. Mesmo aqui, ah, mas aquele vizinho é chato, aquele vizinho fala mal de mim. Eu tenho esse problema, né, diga-se em passagem. Mas nem por isso que eu deixo de amá-los. E respeitá-los, e cumprimentá-los, mesmo que muitas das vezes não tenho a volta. Oi, bom dia. Estou fazendo a minha parte. Estou semeando. Estou fazendo a minha parte. Vou para a tarde. Uma vez até assustei. Estava aí na minha casa, bem de manhã, bem cedo, seis horas da manhã, então, frio da nada. Passou a minha vizinha, bom dia. Opa, vou embora, né? Ah, quer dizer, moramos lá próximos há uns 15 anos já. Ah, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Está dando um trato aí na calçada? Opa. O que que demonstra? Nossa, eu escutei, né? Nossa, ele conversou comigo. Puxa vida. O que que é isso? É demonstrar o amor ao próximo. Porque a gente sabe também que amar aquele que nos ama é fácil. Mas a palavra nos ensinava abençoai-vos, outra vez nos digo abençoar. abençoai-vos. Nós nascemos para ser bênção, nós nascemos para abençoar os outros, mas principalmente nós nascemos para amar os outros. Por isso, meu irmão, que eu e você possamos amar e amar os outros todos os dias. Amém? Vamos orar? Quer que você fique perto? eu não poderia terminar essa manifestação pedindo a você que nos vê pela internet hoje ou talvez você que esteja aqui em um ato de amor em aceitá-lo como o único e suficiente, Salvador. Se há alguém nessa manhã que quer fazer isso, eu te convido a escender a sua mão e falar Senhor, eu te aceito. Alô, meu Henrique, se você não está nos assistindo, eu quero fazer isso essa manhã com meu irmão, minha irmã. a pregação que eu vou dar o novo não atirar para dizer nada, eu não vou te dar nada, meu contrário, eu vou te tirar, eu vou te dar dela, eu vou te dar dela, eu vou te dar dela. Eu quero dar o nosso convite que eu faço a todos nós, inclusive eu, 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 por isso eu não sou do trato de ninguém. E de nós, eu quero que a cada dia se eu quero que a graça se eu quero que a graça 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 Fecha os teus olhos Cura a tua cabeça Examine-se hoje Como é que está o teu amor por ele Como é que está o teu amor pelo próximo Por isso que eu falei É uma mensagem reflexiva que eu também Devo rever esses meus conceitos Mas não sai daqui Com amargura Pelo contrário Sai daqui perdoado Sai daqui santificado E sai daqui amando aquele Se você tem que pedir perdão hoje A alguém, alguma pessoa Faça isso Porque a palavra diz que o amor de Deus Cobre uma multidão Não é alguns Não são poucos Uma multidão de pecados Vamos orar Pai Eu te rendo graças Eu te louvo Te exalto E glorifico o teu santo E poderoso nome Como é bom, Senhor Deus, sentir a tua presença Sobre as nossas vidas A cada manhã Como é bom, assim como teu servo orou E eu oro mais uma vez Que as tuas misericórdia Que as tuas misericórdias Foram renovadas Grande é o Senhor Que nos sustenta Poderosamente Grande é o Senhor Que no teu infinito amor Nos trouxe aqui Para que possamos aprender A amar corretamente A amar de verdade A amar sem hipocrisia A amar sem mentira Sem falsidade Se algum de nós, Pai Que está faltando amor Que nessa manhã Possa superabundar Possa, Senhor Deus Transbordar Do teu amor Sobre cada um de nós Não deixe, Senhor Deus Fora dos teus caminhos Ensina-nos, Pai Amar o próximo Se temos algum vizinho Como eu disse agora Que não te conhece Que nós possamos ser Esse instrumento de honra Esse instrumento De santidade Esse instrumento Do teu amor Vivo e verdadeiro, Pai Não deixe, Senhor Deus Que nenhum amor De meus irmãos E meu também Se esfrie Que nós não olhamos Para os homens Mas nós olhamos Para aquele Que era Que é E que há de vir Aquele que está entre nós Aqui Onde formos Se nós estamos andando De acordo com o teu amor Recebe, Senhor Deus As nossas orações Recebe, Senhor Deus Nossos corações abertos Diante Da tua verdade Que é A tua palavra É no nome Santo e precioso Jesus Que nós oramos E te agradecemos Estenda tua mão Receba a bênção Que vem do Senhor Para a sua vida Assim como está escrito Lá em Judas Capítulo 1 Versos 24 E 25 Que diz assim Aquele que é Aquele que é Poderoso Para impedir-vos De cair E para apresentá-vos Diante Da sua glória Sem mácula E com grande alegria Ao único Deus Nosso Salvador Sejam glória Majestade Poder E autoridade Mediante Jesus Cristo Nosso Senhor Antes Muito tempo antes De todos os tempos Agora E para todos sempre E a igreja diz Amém E amém Que Deus abençoe Em nome de Jesus Amém